Música Olha, tarde, terça-feira, a Polícia Militar recebeu informação de tiroteio nas margens do Rio Mearim, próximo ao Iliabá. Pessoas em uma moto. Uma equipe da Polícia Militar interceptou-se dois elementos que estavam em uma moto aqui, suspeitos de estar atirando ali próximo às margens do Rio Mearim. Aí é um deles, só levou três pessoas, até o momento parece que não foi encontrado nenhuma arma com eles. O que foi que aconteceu aí? Os caras atiraram de nós lá, os caras atiraram no pato rouco, não andava nem com eles lá não. Os caras que atiraram no pato rouco? Foi, dois caras, uma broja e uma bicha. Quem foi ele? Não sei quem não. Vocês estão de onde? Eu sou da Felipe, estava só banhando lá. De boa lá. Vocês tentaram matar o pato rouco? Você tem alguma coisa a ver? Olha lá, vamos conversar com outro aqui, trabalho excelente da Polícia Militar. Você estava tentando atirar no pato rouco? Não, quem estava atirando eram os caras lá no pato rouco lá. O que eram os caras? Hã? É os caras lá de outro lado. Um na broja de uma bicha. Tirado de nós lá. Tirado de nós lá, nem... Mas é que você não tem nada a ver? Não tem nada a ver não, senhor. Nós está soltando de boa. Aí é o trabalho da Polícia Militar. A TV Difusora mostrando com exclusividade. Estava no local onde começou o tiroteio. Imediatamente a Polícia Militar chegou no local e interceptaram eles já aqui na rua Gonçalves Dias. Nós vamos conversar com o sargento aqui para dar mais informação. Sargento, foi encontrada essa arma com eles aí? Foi? Foi no momento da abordagem que a gente se deparou com eles aí, bem de frente com a gente aí. A borda eu joguei no chão aí. Essa arma estava com qual deles? E maconha? Era o da garupa. Quando eu abordei, ele dispensou a arma no chão e conseguimos abordar. A borda aquele que estava atirando o pato rouco? Essas informações a gente ainda não tem. Nós recebemos informações só de tiroteio, não no Ilhabar. Aí a fala do sargento aí. Toda a equipe da Polícia Militar aqui, um excelente trabalho da Polícia Militar, de acordo com as informações, é passado por um dos conduzidos. Eles estavam atirando, eram outras pessoas que estavam atirando no pato rouco, mas foi encontrada uma arma com eles aí. E eles já se encontram já presos na gaiola ali da viatura da Polícia Militar. Essa é a moto que estava com eles aqui. Essa moto aqui, ó, de placa, placa de Bacabal, NMT 7505. Aí, ó, estava com eles aí, ó, capacete branco, estava de capacete. Segundo eles, segundo eles, que não eram eles que estavam atirando no pato rouco, eram outras pessoas. Mas com eles foram encontradas uma arma de fogo com eles. E a nossa equipe de reportagem vai acompanhar todo o trabalho da Polícia Militar. E vamos para a delegacia agora, para tentar identificar os conduzidos. O pato rouco. É, pessoas foram conduzidas aí, suspeito de estar atirando em você, nas margens do Rio Mearim. E com eles foram encontradas uma arma. O que você tem a dizer sobre isso? Não tenho a falar nada não. Nada não. Não foi esses caras aí que atiraram em mim, não. Foi ele, então? Foi, não. E quem foi, Cláudio? Foi o Sombra. Foi o Sombra, né? Foi. Só falar só para o delegado mesmo, como eu ver o Dino. Só falar o nome dos outros na televisão, depois os outros querem me matar. Deixa eu falar. É, falar do nome de quem foi que me atirou, não. Mas os caras também relataram que você estava armado. Ah, se eu tivesse armado, eu tinha corrido. Você correu? Não. Eu vou... Eles que estavam aí, eles não têm nada a ver. Não. Não têm nada a ver com eles. E se você estava na mesma mesa deles, lá no mesmo local que eles estavam? Ah, assim, pertinho. Está perto lá. Pertinho. Os caras chegaram, foi de moto? De moto, menino. De que foi? Foi de moto. E meteram o pipoco lá? Foi. E o Pato Rouco caiu no mar? Caiu nem d'água não, foi correr. Foi correr. Ia. Estava você e a namorada? Era. Ela também correu muito com você. Casal raiz, está em todos os momentos. Ah, tu quer tirar o cara de tempo. Aí, o Pato Rouco aí, foi apresentado aqui na delegacia de polícia. O Pato Rouco estava ali nas proximidades, nas margens do rio Mearim, ali próximo do Ilhabá. Quando chegaram dois caras de moto e efetuaram vários disparos, o Pato Rouco correu. E tinha outra turmazinha lá, também saiu correndo. E a polícia recebeu a denúncia e já próximo, ali na rua Gonçalves Dias, pegou os três elementos que vinham em uma moto e com eles foi encontrado também um revólver 38. e uma pequena poção de maconha. Os mesmos foram conduzidos para a delegacia de polícia, onde serão ouvidos pelo delegado de plantão, como o Pato Rouco. O Pato Rouco chegou a afirmar, nossa equipe de reportagem, que os três que foram conduzidos não tinham nada a ver com as pessoas que efetuaram o disparo de arma de fogo nele. A polícia chegou a encontrar o Pato Rouco em que local? Nós o encontramos ali na Avenida Mearim. Segundo ele, no caso aqui, ele está como vítima. Tentaram contra a vida dele, mas uma investida de possivelmente seis elementos armados, chegando a efetuar vários disparos em sua direção e não conseguiram acertar o Pato Rouco. Graças a Deus. Chegou a relatar quem eram essas pessoas que tentaram contra a vida dele? Não, ele não chegou a falar nomes para a gente não. Só que reconhece alguns, só que não falou nomes. Houve uma troca de tiros? Não, nosso conhecimento não. Só que chegou alguns elementos, no caso, tentando matar o Pato Rouco, efetuando disparo em direção ao Pato Rouco. Não tivemos informações sobre revide por parte do Pato Rouco, não. Mas aquele... A companhia da namorada, é isso? Estava ele, segundo ele, estava ele, a namorada, o irmão e a cunhada dele. E aqueles que vocês prenderam antes do Pato Rouco, também envolvidos, estavam lá na hora do momento do tiroteio, que foram pegos também com arma. O Pato Rouco chegou a relatar que não foram eles, né? Exatamente. Aqueles elementos que foram conduzidos, segundo o próprio Pato Rouco, eles não têm nada a ver com a situação do disparo, mas que foi encontrado armado, próximo do local, né? E dá para ver que a polícia imediatamente agiu dando resposta à sociedade. Exatamente, exatamente. A fala do policial militar e o casal raiz foi apresentado aqui, Pato Rouco e a namorada, e será ouvido pelo delegado de plantão, aqui na delegacia de polícia, bastante movimentado na tarde de terça-feira. Repórter Halima, para a TV Difusora.